Música Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa Turma dessas Mais de mil aventuras Música Gente, tô usando o vest Back in shorts Camiseta amarela Pochete E o meu bucket Minha do dia Gente, tá muito sol hoje Novamente Mas eu amo sol Então não tem problema não Olha lá A plaquinha de farm Eu amo E essa é a mais famosa trilha Que todo mundo passa Que passa todo mundo faz A cobra da morte Aqui ó Meus amores, abençoado Quem tá nesse quarto aqui De frente Negócio Mas a gente é tratada na trilha Entendeu? E é sobre isso Mariela Eu nem sei se eu falei Mas a gente tá indo tomar café Agora amanhã Gente, chegamos aqui novamente Eu fiz meu devocional na grama Mas eu esqueci de mostrar pra vocês Mas foi muito bom Eu li Lamentações 4 e Salmo 91 That's it Agora a gente vai ter Eu não sei o que Mas é isso Say hi Eu não vou muito Com o que eu vou nisso hoje Mas eu quero compartilhar com vocês Que o guarda dessa grande casa É Jesus Cristo Mas eu quero compartilhar Gente, saímos do curtinho de manhã Cara, foi muito profético assim Tipo, a gente recebeu muita coisa Muita palavra Sei lá Foi muito doido Mas enfim Agora a gente tá aqui almoçando Hoje eu vou almoçar Rós, feijão e saladas Purê Esse escondidinho de carne, eu acho E essa carne eu espero que seja de frango Porque eu não como pouco Ah, e a gente também ganhou garrafinha Hoje Guys, eu e as meninas estávamos conversando Ali na grama, lá no fundo E agora estamos indo Pra sessão da tarde Gente, aconteceu muita coisa no último culto Eu tô muito ansiosa pra essa fase agora Que é a da tarde Não liguem se às vezes eu pareço cansada É porque eu realmente estou Tá muito calor E é muito corrido Sei lá Mas mesmo assim eu tô muito feliz Sério Também conheci uma pessoa gringa hoje Conversamos em inglês É isso, agora vai começar aqui, gente Não foi mal Foi só Shabbat A gente saiu do culto da sessão da tarde agora Foi falado sobre a adoração E a gente viveu lá a adoração Enfim Mano, foi muito bom Sério Hoje eu tô ansiosa pra hoje é noite Mas ainda a gente vai Vou descansar um pouquinho aqui Nossa, tá ventando Graças a Deus Tava nem ventando antes Mas vou descansar um pouquinho aqui Depois a gente vai jantar E depois bora pra próxima Eu ia dormir Mas eu não sei se eu vou conseguir agora Porque de noite eu fico super cansada E aí eu fico com sono no culto É chato pra caramba Mas eu vou conseguir Gente Indo pra próxima agora Eu vou no jantar E ter o Reveal Night Né, amiga? Eu queria ficar aqui pra sempre, sabe? Olha a trilha Ai, eu não mostrei meu look Gente, ó Meu look de hoje É pantacurvas E essa camiseta aqui Bem crente Worship, assim, sabe? É isso Eu tô com o cabelo preso Porque eu não tô aguentando Eu tinha que ter penteado ele Mas enfim Gente, olha que lindo Não, sério Eu quero muito ver o pôr de sol hoje, gente Vou tentar jantar e correr lá pra quadra E aí eu vejo Gente, hoje o pôr de sol não apareceu muito Mas mesmo assim Mas o sol está aqui Tá lindo Ahhhh Mas mesmo assim tá muito lindo Olha que lindo Nossa, eu não tenho uma trem Palmeiras Gente Mãe, eu vou voltar aqui ano que vem Por favor, deixa Obrigada Gente, eu vou juntar dinheiro no kawaii Pra poder voltar pra cá ano que vem Como eu não sei jogar Eu vlogo vocês jogando Ai Can we record to YouTube? Of course Ok, this is my friend Hey Where are you from? I'm from Ecuador Ok This is my friend that you already know And I will play subtitles here And now we are talking in English But I want to learn Spanish These three girls are the coolest persons I ever know So, we can practice this O que a gente tá no lugar sobrenatural é que a gente encontra bons e talentos novos Yes Por exemplo Miss Gente Oh, faz da garganta Levescar prometida Ele faz mais Mas faz mais O da garganta O da garganta Caraca Ô, velho Ei, vamos te contratar pro circo agora Não Não, ei Meu Deus Cara, o gringo é muito difícil Eu tô muito feliz Caraca Só a gente aparece no teu vlog, né? Mano, eles já devem estar enjoados de vocês E o nosso pai nem fica com a gente, né? TX Aparece no meu vlog, vai Oi, voa Ai, eu vou fazer sem vlog Com licença Gente, então Dessa vez eu não vou fazer vlog Aqueles Mas vão aparecer em vlogs Eu tenho uns 500 vlogs já no meu canal Yes O povo fala Tu não tem conteúdo mesmo, né? Eu como assim Mano, eu só faço vlog no meu canal Como assim? Eu só vlog Por quê? Porque a gente gosta de saber de palavra de Deus? Gosta? É, cara A gente gosta de saber de espiritual? Gosta Mas saber da vida dos outros é muito mais Não, mentira Pra orar É meme? É meme? É meme É meme É meme Gente, agora a gente não vai mais sentar na frente Não sei onde a gente vai sentar Mas agora a gente tá indo pro Revival Night Ficamos na frente de novo E a gente tá indo pro Revival Night E a gente tá indo pro Revival Night E a gente tá indo pro Revival Night Tá em sala 37 Música Olha, gente Nós vamos começar pertinho agora Mas eu sou sem bateria Então... É isso Eu quero falar em espanhol Mas que eu não saiba falar em espanhol É só por isso Então é ótimo Bailou Achei muito bom Boa noite bebês Boa noite Oi Oi pessoal Eu sempre falo isso Boa noite Boa noite Boa noite Santália É isso Ela é muito incrível A gente tem a mesma A mesma empolgação Eu amo isso Gente ela é demais Como você Eu só vi Eu também Mas a gente vai se encontrar de novo A gente fez um dia Com certeza Mandei São gente bonita Lá vem ela Luz na passarela Que lá vem ela Gente Gente eu tô aqui na rua Ela é muito linda Ela é muito linda Céu ou sou eu? Hoje tá daquele jeito Tá daquele jeito Galera Começou a manhã Sessão da manhã Uhul Gente tá muito sol agora Um sol que não esteve Não esteve nos últimos dias Entendeu? Tipo muito forte Parece do primeiro dia que a gente chegou Tá forte do mesmo jeito E eu tô suando muito por causa do culto Que a gente acabou de ter Agora eu tô indo no banheiro Que eu tô morrendo de vontade E gente eu não sei mais se eu vou mostrar muita coisa pra vocês Porque eu acredito em umas coisas que eu não posso Pra não perder a graça também e tudo mais Eu mostro assim o que eu posso E eu acredito que tipo amanhã eu vou acabar esse vlog Porque eu quero realmente aproveitar o tempo que Jesus me deu aqui como aluna Então é isso E se tá querendo ir lá roubando meu story sabe quanto custa? Você tá no sol amiga Vem cá Calma aí A gente estamos aqui agora sentados na grama Na grama Deitados na grama Deitados na grama Olha que faz A minha é adorada A minha é adorada Cara agora eu tô indo correndo tipo pro meu quarto Porque daqui a pouco já é o horário do culto Mas eu não tô aguentando com essa camiseta Sério tá tipo extremamente calor Então eu vou colocar a regata que eu tenho Sei lá é isso Eu tô com medo de tipo a regata ficar descendo Mas eu acho que ela não desce não Também é só ficar de olho e é isso Olha o tratorzinho da Dona Miss Famoso E se acostumem porque não é a última vez que vocês vão me ver na farm Mas enfim deixa eu contar pra vocês Eu tô muito feliz Porque antes de vir pra cá eu achei que eu não conseguiria fazer tantas conexões Até porque a gente tá sempre com a nossa casa e tudo mais Mas eu tô fazendo muitas e eu tô conhecendo muita gente E cara isso é incrível Isso é muito legal porque você vê pessoas que vivem na mesma intensidade que você E eu tenho aprendido muito É muito bom Sério É isso Nós temos que ter amizades que tenham o mesmo coração que a gente Gente hoje é quarta-feira Essa quarta-feira nós estamos usando rosa Todas as meninas da farm As staffs, as líderes, todas já foram avisadas É tipo um trote pros meninos E na quarta que vem eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas a gente vai usar verde por causa do greenhouse E é isso Eu amei Vamos ver quem tá de rosa aqui agora galera Olha aqui gente geral de rosa Eu amei Oi Oi Eu te amo Você é incrível Sim Agora eu tô fazendo medo de você não galera Sentada na árvore Vai Agora vai Preparadas? Sim As quartas usamos Rosa Desculpa Desculpa Tá tudo bem Ai tudo bem As quartas usamos Rosa Sim Cara meu sonho era tirar foto com esse cor do sol Mas nem tá tanto Mas mesmo assim Sai do vídeo dela garota Tá Acho que você tá um pouco longe Acho que você tá um pouco longe Cara eu tô muito rouca Por que? Por que será né? Uou Tirar uma foto por causa do G5.2 da rua Cara fã Fã Gente Eu vou te dar uma camiseta Só pra você usar rosa Então é isso Gente Hoje a presença de Deus Tá muito forte Hoje Mais do que todos os outros dias Tá muito bom cara Muito bom Sessão da noite Guys Yeah Yeah Uh 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 Eu quero blogar isso daqui We've been sharing Uh 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 Gente Foda Rafa Assim me dá Foda Eu sou Foda Mano eu não tô mais falando Tipo não tá mais saindo minha voz direito Dá pra ver né galera Dá pra ver E minha bochecha tá toda machucada por causa do aparelho Mas that's it Oi gente Eu acho que esse é o último dia de vlog Hoje a gente teve a manhã livre Então eu acordei e tomei meu banho Agora Eu decidi ir lá fazer meu devocional Na graminha E tomar um cafezinho assim Eu não tô afim de tomar café no refeitório Porque era mais cedo Eu tô bem tranquila Na real Ontem a gente foi dormir no Shaba Então tipo assim A gente dormiu o mesmo tanto Do que se a gente não tivesse descanso Sabe? Mas é sobre isso Deus sabe o que faz cara Foi Foi muito louco Vocês não estão entendendo Cara Aqui gente Sandália mesmo Então Dia muito gostoso hoje Cara Sério Porque não tá Não tá muito calor Mas também não tá frio Eu amo demais esse tempo Muito pra gente O único problema é que tipo Fica cheio de Por mais que seja o meu tempo preferido Fica Ai Cheio de nuvem Ai O céu não fica tão bonito Mas amém O céu é grande Deus é grande E a gente tem que ser grato E meu suquinho caiu no chão É isso tipo Mais que eu não consiga ver o azul do céu Consigo enxergar o céu Saber que ele é grande E lembrar que o meu Deus é grande E que ele é o criador dos céus e da terra Aleluia Ai gente Eu tô saindo daqui Tô mudada E ontem era só o terceiro dia Ai ai Eu não tô preparada pra ir embora cara Brincadeira Tô sim Mas que nome de Jesus Olha ali os meninos jogando bola Ai ai Eu não sei se dá pra enxergar Mas elas tão bem lá no fundo Ai Mas aqui é muito bom sabe Porque Mano você se desliga sabe Você tipo Você não tem nem tempo pra ver as outras coisas Que tá acontecendo afora É como se tipo fosse realmente Um retiro Onde é você e Deus E as pessoas a sua volta Elas entendem o que você tá vivendo também Mano é tipo Como se fosse um tempo totalmente separado Pra viver no secreto com os senhores sabe É exatamente isso Mas agora é isso gente Eu vou fazer uma revolucional Beijos Amo vocês E até daqui a pouco É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Gente eu comi e esqueci de gravar Mas olha aqui Eu tinha frango Eu tinha frango É assado frito hoje Grelhado de pala não é? Porque era frito mesmo mesmo Sei lá Enfim arroz, feijão, alfino, farofa É isso É isso É isso É isso É isso Nós estamos tomando ice cream É isso É isso Nós estamos tomando as dois Que fechavam ali, belinha Mas iria com a saída Música Mano, o meu celular tá acabando a bateria, não sei se eu vou conseguir gravar tudo pra vocês, mas a gente saiu do culto da tarde, foi muito bom, a palavra foi incrível, incrível, teve muita paz, depois eu vim aqui pro quarto, me troquei, coloquei uma calça agora, agora eu tô voltando lá pro hall, vou ficar lá com os friends, até da hora da janta, e aí é isso, depois tem o Revival Night, depois do Revival Night a gente vai comer hambúrguer, e é isso galera. Hoje, eu sei lá como que fala gente, eu amei a comida hoje, tem arroz, feijão, beterraba, pepino, tem purê, eu acho né, carne, moita e farofa, mano, muito gostoso, eu amo. Guys, o culto acabou mais cedinho hoje, graças a Deus, porque eu acho que vai dar pra descansar pelo menos um pouco, mas agora a gente tá aqui no hall, pra pegar o nosso hambúrguer, porque hoje eles estão indo no hambúrguer, e ir pra casa, de dar cedo. Então, os meninos estão fazendo a fila, porque eles vão ter que sair primeiro de ônibus, e as meninas fazem a fila depois, né, outra fila, porque a gente pode ir de pé, e eles tem que ser pontual no ônibus. Enfim, senão eles não vão pra casa, é, uns 7km, mas enfim, that's it. Galera, o vlog acaba hoje, por quê? Ah, porque eu não quero gravar todo dia, eu quero aproveitar uma vez. É isso, guys, o vlog vai terminar com uma hamburgada. Fala, deixa o seu curtir. Yes, é isso, guys, fala, subscribe. Subscribe? Yeah. To our channel? Yes. It's very good content. She's super cool. Thank you. She's super cool. So, guys, não, eu falei inglês. É, gente, eu acho que eu vou terminar por aqui, se eu for terminar, muito obrigada por terem assistido, vejo vocês no próximo vídeo, não vai ser o último vídeo na farm, eu tenho certeza disso, eu vou voltar, vai dar tudo certo, é, não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, me segue nas redes sociais que eu vou deixar em algum lugar aqui, eu amo vocês, e vejo vocês, e vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau. Falou, falou, falou. Falou, 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 Obrigado.